Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcia Andrade, que é o canal e eu te ensino a dois mil. Hoje são dia 4 de novembro de 2022 e estou indo lá por centro da cidade para resolver umas coisas e vocês vão comigo. Deixa eu tomar um arzinho aqui, porque eu estava vindo e acabei esquecendo o meu celular. Não porque vai fazer falta lá, mas como tenho que fazer essa filmagem. Então gente, é o seguinte, estou indo aí no centro para resolver umas coisas no centro da cidade e vocês vão comigo e vou logo, porque eu estou com um protetor só lá no rosto e pode ser que chova. Eu estou até com a toalha, porque se chover, o que que vai acontecer? Corro o risco do meu rosto molhar todinho e virar aquela meleca. Então como eu estou com o celular grande, eu não vou confiar. Não, eu vou ir com ele para vocês ver um negócio ali. O freio não pode quebrar. Eu levinho, gente, o cachorro me acompanhou, sempre ele vem comigo, ó. Só que ele dá só uns passeios. Né, feroz? Vai para casa, vai. Vai embora. Pera. Pode adular ele aqui não, porque se não fica aí, ó. Correndo o risco da acupelada e para o asfalto, né? Então gente, é isso. Estou indo para o centro da cidade. Não quero pegar chuva, porque... A questão da chuva também é umas coisas aqui que molha. Tá certo que eu estou com a... Nossa, aqui debaixo está coçando. Tá certo que eu estou com a... Ó, levei. Tá certo que eu estou com a sacola, né? Mas não vou arriscar não. Se caso eu venha que na hora de vir embora e tiver chovendo bastante, eu vou passar no voltinho. Apesar que o certo é até passar lá já e comprar uma sombrinha pequena. Pequena. Eu tenho uma, mas está bem, bem velhinha já. Olha você ver que tentação. Ô, Jesus, toma conta. Tá isso. Vou virar a câmera para vocês puderem acompanhar a filmagem. E aonde for necessário voltar aqui, eu volto com vocês. Vai pra casa, Fernandes. Vem embora. Tchau. 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 Pra mim, ainda melhor. Digo a chuva, né? Porque chover aqui agora não é tão bom, não. Mas seja o que Deus quiser. Bom trabalhar! Olha lá! Então é complicado. Sabe? Complicadaço. É isso, gente. Vou virar aqui porque dá pra filmar mais um pouquinho. Pois é, galera. Eu já estou quase me aproximando dos meus compromissos. Ali eu não vou poder ficar com esse telefone. Porque eu vou precisar da minha mão. Então, quando der eu volto com vocês. Uma hora depois. Então, galera. Eu já resolvi umas coisas ali. E o que vai acontecer? Agora eu vou... Vou lá na... Ali no outro compromisso. E quando eu for embora. É que eu vou voltar com vocês, tá? Graças a Deus que ainda não choveu. Depois eu vou explicar tudo. Então, gente. Como eu disse. Tudo resolvido. Hein? Bom? Graças a Deus. Agora é casa. E agora que está começando a dar uns pingos. Graças a Deus. A imagem pode ser que não vai ficar muito boa pra vocês. Eu nem sei porque... Pra mim não está muito boa, não. Porque a tela, ela está no automático. Aí, dependendo do tempo, ela vai baixar o brilho sozinha. Eu fui em três lugares, gente. Gente, teve um que tomou meu tempo todo. Só que eu quis ficar lá. Porque o outro que eu ia, eu dependia de alguns minutos. Eu dependia que alguns minutos se passasse. Mas, deu tudo certo. Né? Hoje eu fui em três lugares. Um que eu fiquei grudada. O outro era rápido. Deixei lá com a menina que era a receita. E o outro lugar foi rápido também. Só que não deu pra concluir a segunda coisa. Porque, assim, como eu já estava fazendo uma. Por causa dessa uma, já está no sistema. Então, não tem como mexer com a outra. Eu teria que ir pra outro lugar. Tipo assim, no mesmo ambiente, mas usar outro lugar. Então, é isso. A estrada está livre. A estrada é livre, livre. E... É isso, gente. Hoje eu vou até finalizar o vídeo antes de chegar lá. Porque eu não tenho necessidade de até lá, né? A não dizer que vocês queiram que eu filme, né? Que eu filme. Eu vou filmar aqui. O meu coração. Não importa o que dirão. E o seu coração. E de novo. Suelta su cabello Se viste y sale a bailar Su vida es un juego Nadie la podrá dominar Nadie la podrá conquistar Se viste y sale a bailar Se viste y sale a bailar Se viste y sale a bailar Então gente, é isso Cheguei no bairro Onde despedi de vocês Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Sempre passa gentada Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês Nossa, tá bom Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like, comenta e compartilha E se vocês ainda não são inscritos no meu canal Se inscreva É mais se Deus quiser Então gente O início da finalização Ficou a negação Porque Tinha uma mulher que eu conheço do lado Eu achei que ela ia falar alguma coisa E vinha uma outra Eu achei que ela ia me parar pra conversar Mas aí Como eu desci Aí não deu tempo Entendeu? Sabe quando Você vai ter um bar com a pessoa Mas por você estar Um veículo mais rápido Acaba você passando perto dela Do jeito que não dá para as duas pararem Pararem Mas é isso Graças a Deus Tudo concluído E Assim, eu vou ter que voltar lá né A concluir a outra questão Aí eu acredito Que seja na segunda Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comenta e compartilha Se vocês ainda não se inscreve aqui no canal Se inscreva aqui no canal Tchau